Salve rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Rapaziada, no vídeo de hoje iremos ver 10 lançamentos de novas skins do Mobile Legends já confirmadas, já gameplay, tudo bonitinho pra gente tá vendo no vídeo de hoje, tá? Muitas dessas skins que você tá vendo aí vai ser lançado agora no mês de setembro também tem skin que vai ser lançado em outubro então é muito importante você assistir o vídeo completo pra você saber quais são as skins e o mais importante, ver os efeitos você tá aqui pra ver efeito e é o que a gente vai tá vendo no vídeo de hoje, tá bom? Se você gostar do vídeo, eu peço a sua ajuda deixando aquele likezão porque o like vai fazer esse vídeo chegar pra mais pessoas e a sua inscrição se você ainda não for um inscrito porque você vai se inscrever porque você vai receber mais conteúdos como esse e pra você que é inscrito, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, tá? E um recadinho muito importante, se você tá buscando melhorar a sua jogabilidade tá tendo desempenho um pouco mais lento e quer melhorar, quer ter destaque dos players atuais do Mobile Legends que vão ficar entre nós players da Solo Q são o maior problema do game a gente fala de pareamento, mas os players são ruins então se você não quer fazer parte desses players ruins quer ser um bom player, melhorar a jogabilidade e mudar o game primeiro link na descrição tem um guia definitivo, tá? Não vou falar muito, vale a pena você tá conhecendo, tá bom? Vamos lá pro vídeo que é muito importante, tem muita coisa pra gente ver e a primeira skin que a gente vai tá vendo, rapaziada, é da Beneteita ô skinzinha bonita da Ducati mas eu vou avisando pra vocês, esse evento da Ducati não tá me hypando, tá? porque eu tô achando da hora em si, o visual e tudo mais mas eu acho que não tá combinando algumas coisas eu já adiantei, né? que obviamente eu precisei ver o vídeo, dar uma editada aqui e ali então é importante falar isso pra vocês, tá? que eu vi algumas coisas, nem tudo mas eu vi muita coisa, tá? mas mesmo assim, rapaziada, meio que não faz muito sentido pra mim em si mas a arma tá muito da hora o visual da Benedita tá incrível, mano mas olha os efeitos, velho são efeitos bons? são efeitos bons são efeitos com qualidade boa mas é porque pra mim, você obviamente, você pode gostar, né? não faz muito sentido em si uma collab com motos, tá ligado? mesmo a personagem, principalmente a Eritel, fazer muito mais sentido que a Benedita e o Léo Morto faria muito mais sentido do que a Benedita mesmo assim, eu não tô viajando muito nessas skins, não eu sinto muito, eu sempre costumo hypar muito nas skins mas eu tenho que ser sincero com vocês, tá? não posso faltar com minha sinceridade porque senão aqui, isso é um problema pra mim, tá? eu tenho que ser totalmente sincero e não viajei muito nessas skins tanto na da Benedita quanto na Eritel mas se você for falar de visual em si da personagem, sem o conjunto com as motos, sem a jogabilidade tá muito, muito bonito, tá? inclusive o background tá muito bonito me lembrando um pouco essa Eritel tá me lembrando um pouco a Mia Collector, tá? olha o visual da personagem ela tá muito bonita, velho tá muito bonita tá com uma qualidade boa boa, tá tudo bonitão, né rapaziada? tá tudo bonitão vamos ver a jogabilidade da personagem também o visual tá muito da hora engraçado, essa moto parece muito realista, né? tem muitos detalhes por incrível que pareça a Muton trouxe muitos detalhes na moto, né? além do visual da personagem que tá muito da hora, tá bom? olha a movimentaçãozinha bacana, né? olha, o personagem se movendo lá a motozinha de boi exatamente como a gente imaginava que seria, né? segunda habilidade, explosão do caramba primeira habilidade, flechas caindo do céu tá com efeito bom o ataque básico também nada que vá atrapalhar muito a visão eu acredito, né? mas eu acho que alguns efeitos também vão ser atualizados daqui pro lançamento, né? vai ter algumas coisas que vai ser atualizado vai ter finalização e tudo mais mas tá da hora tá da hora não vou dizer que tá ruim, não mas tá não tá aquilo da hora demais mas tá legal o ataque básico aí ampliado, né rapaziada? pois o ultimate tá bacana também o personagem tá aceitável eu só espero que não seja muito caro como é um evento que tem bingo meio que se torna um pouco desgastante, né? então dependendo do quanto que você pega pode demorar muito e agora tamo vendo uma rapaziada pra você que não saiu com essa skin é a Collector da Vexana, tá rapaziada? skin sensacional uma das melhores da atualidade de lançamento desse mês aí agora desses 10 é uma das melhores em efeitos no campo de batalha, tá? o visual tá da hora é uma personagem rainha então tem que ter esse deslumbre e tudo mais eu, pelo que eu tô percebendo é uma personagem o foco é como se a personagem fosse a rainha do sol alguma coisa do tipo, né? olha isso olha o quão da hora isso é, mano caída da espada muito da hora me deixa lembrar um pouco o Genshin Impact, tá? não quero comparar os jogos porque vocês não gostam, né? quando faço isso mas tá me lembrando a habilidade daquele personagem de gelo que eu esqueci o nome agora mas ele tem uma espada que cai na ultimate dele e achei um pouco parecida mas não tanto, tá? olha só, rapaziada explosão essa segunda habilidade tá melhor mas essa explosão também na primeira tá muito bonita o início e a explosão e combando, rapaziada tem pra onde não esse... essa invocação esse goblin gigante aí, mano tá quebrado demais com esse efeito meio que quando ele cai meio que clareia tudo e você não consegue enxergar praticamente nada fica muito bom isso aqui nas partidas porque confunde muito os heróis inimigos os players se cagam todo e não conseguem acertar nada então acho que fica muito da hora, tá? temos agora, rapaziada a faça a personagem que eu mais contém o skin do game uma das magas que eu mais joguei não mais que o Cyclops mas é uma das magas que eu mais joguei e com certeza essa skin vale muito a pena, rapaziada olha que coisa bonita bonita, né não? que efeito bacana deslumbre olha a roupa dela platinada, né? tem um design bem interessante movimentaçãozinha bacana também pô, achei muito da hora, velho achei muito da hora essa skin acho que a Muton deu uma inovada bacana no visual da personagem óbvio, tem que basear como se fosse sempre pássaro, fênix então você não acha que eles vão tirar essas partes da roupa da personagem pro lançamento de skin, né? tem que ter olha o efeito da ultimate aí transformação de pássaro também tá bacana tem um simbolozinho ali quando você se transforma que tá meio holográfico eu vou bater na tecla direto para que esses efeitos holográficos tem que saber trazer coisa nova pro game esse efeito holográfico tá chato já tem hora, tá? mas eu sempre ressalto isso aqui nos vídeos de skin, tá bom? vai seguindo aqui ataque básico da personagem bacana a primeira habilidade tá da hora lembrando muito a ultimate vamos ver com o de stun, né? olha aí o stun da personagem não deu pra ver só em um parece um tipo de aranha, né? aí a segunda habilidade é como se fosse um pássaro segurando assim ou algo do tipo mas achei bacana também a ultimate tá muito bonita mas eu acho que a collector dela é superior ainda, tá? eu acho que a collector dela tá ganhando temos a Dukaja aqui rapaziada essa Dukaja tá sinistra de da hora, rapaziada eu falei pra vocês que essa skin seria boa olha só não acho que vai ser caro se você usar as estratégias que eu trouxe aqui no vídeo falando sobre esse evento dá pra você conseguir essa skin aqui de forma tranquila e tá muito bonita velho tá muito bonita olha só rapaziada ele é meio que tá a gente tá num mês que as coisas tem dois personagens do fogo, né? a Vexana e ele aí só que a Vexana é do sol e ele parece um pouco mais do fogo a passiva do personagem tá da hora mas eu acho que tá faltando efeito, tá? essa é a minha opinião obviamente eu acredito que não tá finalizado tem algumas coisas desse vídeo que eu acredito que não tá finalizado mas mesmo assim essa primeira habilidade tá finalizada tá da hora tá um efeito bacana de fogo pode ajudar muito na hora de causar dano porque vai dar uma sensação melhor, né? deixei uns cocôzinhos ali de fogo de bola utilizando a primeira habilidade dá um efeito maior no mapa e eu quero ver a Ultimate Ultimate? Ultimate a Ultimate transformou e faz as correntes não pode ter muito efeito, né? mas lembrando que a época dele ele tem um efeito de raio ao redor que é muito da hora, tá? eles podem melhorar isso aí se não tiver finalizado como eu acho que não tá Ultimate, tá? o resto tá bem bacana também e temos a Layla eu achei que essa skin da Layla, rapaziada membro estrela não ia hypar não ia ser bom mas na verdade tá muito bom tá uma pegada um pouco parecida com algumas skins da personagem mais uma vez mas os efeitos no campo de batalha são tão bons pro membro estrela por incrível que pareça olha aí a Ultimate também a segunda habilidade também tá bacana mesmo tendo um lag aí teve uma hora nesse vídeo aí que teve um lag na utilização da segunda habilidade mas mesmo assim deu pra dar um entendimento bom, né? olha lá ataques básicos tá bacana membro estrela tá da hora, velho não tem como exigir muito de um membro estrela eu sempre falo isso pra vocês nos vídeos aqui, tá? ataques básicos usa a primeira habilidade primeira habilidade tem um timezinho bom a área da personagem tá uma cor um pouco clara sem nada de mais a segunda habilidade acho que vai soltar agora pra ver olha a segunda habilidade ela tem uma explosãozinha bacana, né? isso querendo ou não valoriza muito a skin da personagem acho que tô achando que essa primeira habilidade não tá totalmente finalizada tá bonita mas não tá tão finalizada tá? e a Ultimate pegando fogo e temos agora a Melissa, rapaziada a personagem que vocês mais gostam de skin né? tem skin pra caramba teve muita survey acabou que realmente a personagem hypou pro membro estrela e tá aí, né, velho nossa, minha boca tá ficando seca já um tempinho já de vídeo, hein? Ultimate da personagem parece bacana os ataques básicos da personagem com a utilização da segunda habilidade tem um efeito bom pra membro estrela tá suportável tá ok eu achei que os efeitos poderiam ser um pouco maior poderia, mas eu acho que tá bom, velho não dá pra exigir demais o 10 tá bem bem simples de certa forma mas bem esperado de um membro estrela, né? Ultimate também essa segunda habilidade sempre tem um efeito bom e não dá pra comparar com o Jujutsu Kaisen, né? Jujutsu Kaisen é outro nível de efeito outro nível de qualidade, né? não dá pra comparar nem de longe chegamos a um dos estilos de skin, né? uma temática de skin do Mobile Legends que eu mais gosto Halloween, rapaziada e o Akai é o personagem da vez um dos tanques que eu também mais joguei acho que eu joguei mais de Baxter do que com ele, tá? mas esse é o estilo de skin que vale a pena você pegar porque é simples você não gasta e são skins muito boas, velho eu acho que vale muito a pena essa skin também tem cara de ser muito da hora de jogar da mesma forma que o Cyclops da mesma forma que o que o Terizla também o girinho tá é, tá com efeito bom tá na mesma pegada dos outros dois personagens o Terizla aqui tem uma pegada um pouco diferente meio verde, né? já do Cyclops e dele tem uma pegada meio amarelada no uso das habilidades eu achei que tá da hora também tá com dá pra fazer agora um squadzinho pronto, completou o squadzinho dá pra fazer um squad bacana com o personagem usa ele o Cyclops, o Terizla a Líria também se eu não me engano ou é a Ângela que tem uma skin Halloween mas poderia muito bem tá pegando esses personagens aí, velho são skins nível especial de efeito e vale muito a pena, mano acho que vale muito a pena você participar desse evento de tão simples que é você não faz muita coisa e joga e temos a skin, rapaziada outra skin gratuita do Mobile Legends da nova geração aí que é o Johnson, né? com a sua skinzinha de aniversário sétimo ano confesso que tá ligado? não deu aquele ânimo em si de participar do evento esse ano mas eu acho que a skin do da Mia foi muito superior, velho do aniversário do sexto ano o sexto ano foi quinto ano mas eu acho que foi muito foi muito superior, velho muito superior a dele o personagem não é que falta efeito é que a temática o estilo dele não faz muito sentido era pra ser uma questão mais de comemoração ele é basicamente um robô só e não tem muita coisa, velho não tem o que esperar demais, tá ligado? não dá pra hypar muito numa skin desse estilo acho que a da Mia sempre vai ser superior acho que dificilmente vai ter uma skin que possa superar dela em estilo de temática a não ser que a Mutom repita a temática dela pra outras skins pra outros personagens e pode ser que fique bacana inclusive o efeito da Mia é muito, muito bom, né? primeira habilidade aí do Johnson tá normal pra nada demais ali é, personagem básico e por último a última skin do Lancelot primeira recarga, né rapaziada? completando as 10 skins aí do vídeo eu não sei se tá faltando algum skin nesse vídeo mas eu acho que não acho que tá completasso são 10 skins disponível aí pra gente que vai vai vender boa quantidade, tá? não acho que vai vender muito mas vai vender bem tá ligado? a Ducati não acho que vai hypar muito mas o resto o resto vai vender bem acho que o resto vende bem acho que muitos de vocês aqui agora inclusive pra você que chegou até o final do vídeo não esquece de tá deixando aí nos comentários qual a skin que você mais gostou tá? deixa aí nos comentários que é muito importante saber a sua opinião tá? é nóis família nos vemos no próximo vídeo eu espero likezão e sua inscrição tá? nos vemos no próximo vídeo e falou e aí e aí e aí